Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um review aqui no canal Caçadores de Bonecos E dessa vez o review vai ser do Green Arrow da DC Comics, beleza pessoal? Uma figura aí produzida pela Mesco Toys, tá? O nome da série é One Doze É uma série que chegou aí bem bacana mesmo aí, eu vou estar mostrando pra vocês cada detalhe dessa figura Beleza? Então vamos lá mostrar pra vocês um pouco dos detalhes da caixa Bom, isso aqui é a parte de trás da caixa, o fundo da caixa Ele vem com a imagem da figura já aqui, né? Um tecido, a roupa dele é de tecido, tudo certinho Então, bem bacana ele num pântano ali Aqui mostra ele com capuz, né? Aqui na lateral da caixa vem meio diferente essa parte aqui assim, parece um, sei lá, um adesivo, sei lá Aqui, nome da série, né? One Doze Collectible Na frente da caixa é assim, pessoal Vem com essa imagem também, que eu acho que é a ponta da flecha dele, né? Aqui, DC Comics, Green Arrow Ou Arqueiro Verde, como vocês desejarem A caixa lá abre nesse esquema aqui, tá? Tipo uma luva, tá vendo? Tiramos a luva Bom, tá escrito já bem grande o nome da figura aqui, né? Green Arrow Uma caixa até que grande Aí você, é o esquema de imã aqui, tá vendo? Você puxa o imã aqui assim e abre E aqui você já pode ver a figura já de cara, tá vendo? Bem legal a figura, tá? A escala dela é 12 por 1 Ela é mais ou menos na escala dos SH Figuarts, tá? Mais ou menos, acho que é na mesma escala, tá? Dos Marvel Legends aí São as escalas que eu mais gosto Então agora eu vou tirar o blister dessa caixa maravilhosa E vou estar mostrando pra vocês com mais detalhes, beleza? Então, pessoal, voltando aí já com o blister fora da caixa, né? Eu já vou falando pra vocês que ele vem em duas camadas de blister, tá? Na verdade, essa camada aqui, ela vem atrás, tá? Na parte de trás desse blister principal Ele vem com a haste, tá? Com a garrinha aqui na ponta E ele vem com um pacotinho aqui, tipo aqueles da Figma Pra você guardar os acessórios, tá? Se você quiser jogar fora a caixa, alguma coisa assim Tá, então tá Essa é a primeira camada do blister Aí vem a segunda camada Segunda camada você pode ver que vem Flechas aqui, tá vendo? Vem flechas Olha que figura bonita Cheio de acessório A roupa dele é de pano Mais flechas aqui, tá vendo? Aí vem o arco dele aqui, bem legal Nossa, e muita flecha, pessoal, tá? E aqui vem com um Dois, três, quatro Quatro pares de mãos Fora a que vem nele E vem com um cunhalzinho aqui, tá vendo? Então agora eu vou estar tirando A figura desse blister E mostrar pra vocês cada acessório Beleza? Só um instante Bom, pessoal, eu tirei todos os acessórios de dentro da caixa, tá? Agora eu vou estar mostrando pra vocês Um por um o que que vem aí nessa figura, tá? Vamos começar pelas mãos Ela vem com um par de mãos assim, ó Tá? Não sei se dá pra vocês enxergarem direito Aí, desculpa aí, né? Eu não tô conseguindo pegar direito na mão, tá? É uma mão meio fechada Acho que é pra segurar o punhal, né? Eu acho, sei lá Aí ele vem com um par de mãos assim, tá? Tá vendo? Não sei se vocês estão vendo aí É meio escuro É um verde escuro As mãos dele Meio difícil de enxergar Vem com Um par de mãos assim, tá? São as mãozinhas deles E vem com mais um assim, ó Tá vendo? Nesse esquema aqui, ó Beleza Não sei se vocês deram pra enxergar tudo Aí ele vem com um punhal, tá? O punhalzinho dele Não sei se esse aqui é plástico, tá? Esse aqui é plástico, sei que fosse ferro Não é Um punhalzinho bacana, tá? Aí ele vem com o arco dele, ó Bem bacana o arco dele É plástico, tá, pessoal? E esse aqui é pano mesmo, tá? Então tem que ter um certo cuidado Pra não estourar Porque se estourar esse aqui Tipo, dá pra colocar uma cordinha Pra improvisar aí Mas Melhor cuidar, né? Tá? Vem com o arco E flechas, pessoal Ele vem com muitas flechas, olha Ele vem com esse aqui Que provavelmente é pra você colocar Na aljava dele lá atrás, tá? Bem bacana, ó Vem com várias flechas Vem com essa flecha aqui também, ó Tá, ó Bem legalzinho, tá vendo? Aí ele vem com essas três aqui Que é colada Uma na outra Tá, ó Todas bem pintadas Bem Bem Esculpidas, tá vendo? Não sei se dá pra você enxergar aí Parece umas folhas Vem com essa aqui Que eu não sei do que Que ela não sei se é fluorescente Alguma coisa assim, tá? Acho que é fluorescente essa aqui, né? Essa flechinha aqui Eu acho que é fluorescente a ponta dela Aí vem com essa aqui, tá? Outra flecha também já E vem com essa aqui Que eu acredito que seja pra ele Prender em algum lugar e subir Né? Acho que ele prende uma corda aqui E sobe Tá? Aí a base dele é uma base bem bonita Tá vendo? Essa base aqui, tá, pessoal? Que apesar de ser bonita Eu não sei se eu vou usar essa base Ou se eu vou padronizar a minha coleção aqui Com as bases transparentes, né? Essa é a GafiGuard Bom, mas por enquanto Ela vem com essa base aqui Muito bonita, tá? E vem com a haste também, tá, pessoal? Essa haste aqui que eu tô mostrando pra vocês Ela é bem comprida, tá? É... Comparado com as da GafiGuard Eu tenho até uma da GafiGuard Pra comparar pra vocês O tamanho da haste Olha, não tem... Nem comparação o tamanho, ó Tá vendo? Só... Parece que só uma... Um lado da... Da... Da haste Já dá quase o comprimento Inteiro da GafiGuard Tá vendo? Olha a diferença É enorme, entendeu? Mas eu não sei se eu vou usar isso aqui Porque é muito comprido Mas dá pra você pegar Tirar esse parafuso Colocar aqui, entendeu? Deixar da maneira que você Bem quiser aí Tá, pessoal? Então tá Bom É... Agora eu vou dar uma limpada Tudo aqui Vou mostrar pra vocês a figura, tá? Bom, então, pessoal Voltando aí já com a figura, né? Eu dei uma limpada um pouco ali Atrás, tá? Então eu vou mostrar pra vocês Um pouco o detalhe dela Que legal, olha É um... Um material aqui Que tá tipo simulando um couro, tá? Essa parte aqui, ó Verde, tá? E eu tenho... Essa eu acho que é plástico Essa parte aqui do... Nesse cinturão dele Que esses cintos que ele usa aqui É um plástico Tá? Essa... Essa parte da calça dele aqui É tipo uma lycra Ela é bem pesadinha, tá? Uma figura massiva Bem legal mesmo, tá vendo? A touca dele Dá pra você colocar na figura Tá vendo? Né? Bem legal mesmo, tá? Olha que bacana Aí aquele punhalzinho Que eu tava mostrando pra vocês É aqui, ó Dá exatamente pra colocar aqui, tá vendo? Você coloca o punhal ali Fechou Aí... Essa parte aqui também, ó Tá vendo? Lembra que eu mostrei pra vocês? Eu acho que você coloca aqui E... Já era, pessoal Tá aí, ó O arqueiro tá aí, ó Com as flechas dele, né? Que é a arma Que ele mais usa aí Então, tá Aí eu vou mostrar pra vocês aqui A cabeça dele, tá? Ele move, tá vendo? Pra cima, pra baixo Pras laterais O braço dele, ó Move bastante, tá? Esse tipo de articulação Ele gira, tá? E... O cotovelo dobra aqui também, tá? Não é muito articulado aqui Essa parte do braço, tá? Aí o punho dele gira E tem, eu acho que um leve movimento assim, ó Assim, tá? Aqueles... Aquelas bolinhas Aí o tronco, pessoal Ele tem uma articulação aqui Nessa região Ele tem uma articulação Mas, né? Como vocês podem ver Não dá pra enxergar essa articulação Perna dele, ele abre Não abre muito Abre até aqui, tá? Frente Frente Ele vai bem, tá? Pra trás Vamos ver pra trás Pra trás Até que vai também bem E... O joelho Nossa, o joelho dobra bem, ó Tá vendo? O joelho dobra bem Os pés dele, vamos ver agora Gira Tá? E pra frente Pra trás Não vira muito, pessoal E ele não vem com aquela articulação Que eles colocam aqui Ele vem com um furo aqui embaixo Que é pra você colocar ele de pé Na base, tá, pessoal? Então é isso aí Essas são as articulações da figura Eu achei uma figura bem bacana, tá? Uma série Sensacional, tá? Essa série One Doze Que é o nome dessa Dessa linha de figuras Da Masked Toys Logo, logo Tá aí no canal também O review De outras figuras Da Masked Toys, tá? Eu pretendo pegar O Capitão América O Punisher Aquela série exclusiva Do Punisher E outros aí, tá? O meu foco É nessa escala, tá, pessoal? Eu gosto de Escala 1 sexto também Mas eu gosto muito Dessa aqui Por causa que eu moro Em apartamento Então, até por questão De espaço Eu prefiro essas figuras menores Beleza? Então aí Tá aí o Arqueiro Verde Agora eu vou colocar Em uma posição bacana E deixar minhas Constrações finais Beleza? Bom, então, pessoal Ajeitei a figura Em cima da base giratória, né? Eu achei bem legal Essa figura, tá? Uma representação Bem fiel Do Arqueiro Verde, tá? É um personagem Bastante interessante Da DC Comics Se eu não me engano Ele, né? Se não é Ele fez algumas Teve algumas participações Na Liga da Justiça, tá? Que é muito interessante isso, tá? É legal você ver heróis Igual ele, assim Que não tem poder, né? Anormal Assim, igual Superpoderes Igual os heróis normais Tem Ele é tipo um herói Né? Humano mesmo, assim Que ele, né? Ele é perito Em mexer em Arco e flecha E ele usa isso Pro bem, né? Eu acho bem interessante Essa jogada aí Da DC Comics Da Marvel Comics Colocar pessoas comum Lutando ao lado De heróis, né, pessoal? Mas eu não vou Falar muito do personagem Não vou ousar Falar muito do personagem Porque uma vez Eu fui falar Uma besteira aqui Sobre o Homem-Aranha Eu acho que Foi o meu primeiro review Meu Deus Veio uma chuva De pessoas Falando lá Como é que era Como é que não era Eu peço até desculpa aí Que eu falei algumas coisas Sobre o personagem Que eu nem sabia direito Mas é isso aí Eu não vou falar muito Do personagem Eu vou falar da figura Tá? Bom A Mesco Toys Ela colocou aí Essa linha One Doze aí Bem bacana Bem sensacional Ela é aproximadamente Uns 17 centímetros Cada figura Dá pra você colocar aí Ao lado Do seu Marvel Legends Do seu SH Figure Arts Figma Que vai ficar perfeito Tá, pessoal? Agora aqui perto de mim Eu não tenho nenhuma figura Pra colocar do lado Pra mostrar assim Mais ou menos O tamanho Eu tenho a escala Mas, né? É mais ou menos Pra vocês terem uma ideia Do tamanho de um Marvel Legends Tá, pessoal? Seria interessante Se eu tivesse em mãos Agora aqui Hawkeye, né? Dos Vingadores Pra colocar do lado Ele também Que mexe com o arco E flecha Ia ficar bem legal Ia ficar bem legal Se eu colocasse Um lugar do lado Do outro Pra vocês terem uma ideia Do tamanho Da escala dele Tá, pessoal? O valor dessa figura Aqui é um pouquinho Mais elevado Que o Da SH Figure Arts Que os da Marvel Legends Mas compensa Eu paguei Aqui no Japão Nessa figura aqui 120 dólares Tá, pessoal? Aí no Brasil Eu acho que daria Uns 300 dólares 300 reais Perdão 300 reais De alguma coisinha Mas é uma figura Que vale a pena Você comprar Eu pretendo ter Mais figuras dessas aqui Minha intenção É ter o Punisher De uma versão exclusiva O Capitão América De uma versão exclusiva Que eu já fiz o pedido Tá chegando aí E outros Na verdade Eu queria ter todos Então dentro do possível Eu vou estar trazendo Pro canal Todas as figuras Que eu tiver Em mãos Dessa série Então Se vocês gostaram Do review Deixa aquele joinha Pra ajudar o canal Pra dar aquela força Pro canal Deixa um comentário Bacana aí Pra nós Deixa alguma pergunta Se você tem alguma pergunta Sobre essa figura E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse review Espero que vocês tenham gostado Da maneira que Eu fiz o review Pra vocês E esse aqui Foi o Arqueiro Verde Da Mascot Toys Da série One 12 Beleza, pessoal? Então eu quero deixar Um abraço pra todo mundo E desejar uma semana Maravilhosa pra todos E fui! E aí Da Mascot Toys 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 Legenda por Sônia Ruberti